Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Rust Bom galera, voltamos aqui com o nosso Rust E se você ainda não deixou seu joinha, já deixe aí Se você perdeu aí também algum episódio da série aí na descrição Tem a playlist com todos os episódios, não é isso Cris? É isso aí, toda vez que você perder algum episódio tanto de Rust Como todas as outras séries que você gosta aqui no canal Sempre na descrição do vídeo vai ter aí a playlist Para você, deixa eu ver se eu perdi algum episódio Você pode clicar lá e vai estar tudo organizado aí por número, tudo certinho, né Jean? É, e nossa base aqui tá aqui, hein? É, mas é só tacando fogo de noite aqui no negócio Estamos só aguardando aqui as paradinhas Porque, como vocês sabem, a gente não perdeu hoje para o split Então, em breve aí já, não sei, não vamos dar spoiler, né? Sem spoiler, sem spoiler Estamos até economizando, ó, nem vamos tão cedo Não vamos fazer o piguete na casa não, a verdade Continua aí, uma barraca aí É, uma barraca, o que importa é as balas aqui Quantos andares a casa tem? Não sei Não sei Pode ter mais coisas, não sei Pode ter milhares de andares, não sei Pode ser só esses dois cômodos mesmo Pode ser só esses dois cômodos mesmo Pode ser uma torre bem alta Pode ser duas torres bem, ó, não sei Pode ser um queijo Pode ser um queijo Tipo Minas Tipo Minas? Tipo São Paulo agora o queijo Tipo São Paulo agora? É tipo Minas, porque é de Minas, mas tá aqui em São Paulo, sacou? É isso aí Então, beleza, vambora Vamos tentar matar alguém, fazer nossas aventuras aí e vamos lá Lá em cima da pedra, Cris? Eu vi, eu vi Corre até a gente aí Música de perseguição, Jair, vai Põe na edição Nossa, que vagabundo Agora tá rodando a música da edição, não sei qual que é Mas essa é uma música muito emocionante Vai tá passando o pagode O cara viu a gente, ele foi embora, hein? Deve que viu, velho Tá mandando uma trap aqui, hã? Deve que viu mesmo Ele foi pra direita aí mesmo, parece que você tá indo Ah, nessas alturas o cara já deu... Já deu até TP, mano, se pá Jando em volta eu não tô vendo ele Olha que as moitas aí, mano Olha as moitas O cara pode tá aqui em algum lugar, Jair Tá olhando em volta Nossa, deu um load Ai meu Deus, eu acho que vou pegar minha outra arma aqui, viu? Ó, Cris, o cara pode ter ido pra aquele lugar ali, ó Tá funcionando, tá vendo lá? Será? Tem tempo dele correr até lá? Não sei, velho Tem muita pedra, né? Fácil dele correr a gente não vê Tem um urso ali na esquerda Tô vendo nada, tô vendo só o negócio lá puxando petróleo lá Será que ele vai entrar? Tô vendo nada não, tô vendo só o negócio Tchuu, tchuu Essa aqui é treca que tá funcionando, significa que tem alguém ali, velho Será? O cara pode ter deixado lá várias horas Foi dormir e deixou lá, acreditando que ninguém vai entrar É, pode ser também Você quer ir lá olhar? Eu quero Cadê você? Sumiu, Cris Jutsu da desaparecimento Caraca, eu tava olhando lá De repente eu olhei pro lado lá e disse Eu tinha subido Jutsu da desaparecimento, moleque Desapareceu mesmo, velho Tá muito stalker, Cris É, velho Tem que andar lá e que é ninja 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 Rap Ninja Ninja Nossa senhora Eu não uso o load aqui, velho Eu acho que a base é maior ainda, Cris Do que a gente tava vendo, viu? Será, mano? Ele carregou alguma coisa Ou tem outra base grande por aqui E tem outra lá atrás lá também, hein? Olha uma torre, uma mini torre, mini tower ali, ó Sim, eu acho que foi aqui lá que carregou Você não tava vendo aqui lá? Mesmo pra ele ser atenção Puta, mas aqui também é bem aberto, hein, mano Vamos olhar logo isso aqui e se mandar, porque Tem a torre ali Não, mas não vai dar pra entrar nisso É tudo fechado, velho Vamos olhar aqui de cima Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa Eu vou subir aí também Tô vendo a torre lá Parece que tá construindo ainda em cima Parece que não acabou de construir Sim, tá em obra Obras, é? Vai Ele tá vendo alguma coisa? Não Movimento nenhum Tem outro negócio lá, parece, também Mas o de lá não tá funcionando, não Olha, é um grande quintal isso É verdade? É isso mesmo? Sim, o cara colocou um muro de pedra E depois esse de espinho em volta Esse de madeira Então aquela casa até impertence a ele lá Sim, deve ser tipo um Condomínio Então o vizinho malandro que colocou do lado Vou morar aqui do lado pra roubar todo dia Sim Mas acho que é do mesmo dano, velho Porque tá com os mesmos muros Aê? Sim Ó, eu não tô vendo nada Então vambora, não fica dando mole aqui não Vambora Já é um cara aqui na frente Aonde? Ó Ah, tô vendo, passou correndo pra esquerda Sim Ó, tá correndo Tá pegando recurso Vamos matar ele pra nós pegar recurso free Recurso É tudo nosso Tudo nosso Ai Esconde aí não, maluco Acertou aqui o dele Ó Cadê? E que é isso? Ele levantou o braço? Que é isso, velho? Tá sem fumaça num negócio ali, velho Cadê? Acertou ele? Não sei, mano Olha aqui Nossa, minha frente passou, velho Tem um negócio pegando fogo ali, Cris Vou pegar tudo dele aqui pra mim Tá pegando fogo Opa Caraca, ele tinha 500 ferros quase, velho Sério, mano? Já pronto, já Já pronto? Olha ali, Cris Deve ter coisa lá Deve que ele morar lá, hein Que tá fazendo lá as paradas Ou ele foi lá roubar de alguém Ladão que rouba ladão Eu tenho saindo de perdão É Deixa eu recargar minha arma aqui Calma aí Será que tem como entrar ali, velho? Vai Pode estar aberto? Sim, tá tudo ficando carado Olha lá Self-service de ferro Caraca, deixa eu pegar minha arma de cortar o alcance aqui Ó Deixa eu dar uma olhada Aí, ó Self-service, Jean Deixa eu Autorizar aqui Vigia aí Vigia Não, apaga o negócio Abrir Ah, não tinha muita coisa, não Mas peguei tudo que tinha Caraca, velho Olha aí O cara tá construindo isso aqui, velho Eu acho que... Ou tá usando isso aqui emprestado de alguém Sei lá, mano Isso aqui... Perdeu Mas vai ficar dando mole aí Caraca, pelado Com 500 ferros? Sim 500 ferros já cozido, já Mentira, velho Ali em cima não tem como subir Só tem um armário ali em cima Sério? Eu subi aqui nessas pedras, não dá pra subir lá? Tem uma escada ali que dá pra gente subir lá Ah, não, tem mais uma ali, vamos ver Dá uma olhada aqui em volta Tem outra casa ali Uma outra casa ali pode ser dele também Opa Não sou eu Olha o cara ali Não dá, né, cara? Dei a volta, dei a volta Eu tô indo pela direita Olha lá, que vagabundo pulando aqui comigo aqui, ó Acertei teu tiro, não morre, velho? Taquei fogo na bunda dele Olha, cara Falou É mesmo o cara, será? Acho que é, velho Não matei ele, não Vou dar uma olhada aqui que ele vai voltar, velho Fica vigiando ele aí, Cris, enquanto eu olho aqui Não matei ele, não, pra ele não nascer de volta e vim cá de novo Deixa eu terminar de olhar aqui Não tem nada, não, esse cara Sim, eu acho que é ele mesmo, velho É ele, né? Sim É que não tem nada, tem um anel aqui embaixo Vou matar, senão ele vai levantar Sim, pode matar Acabei com o seu sofrimento, cara É, não tem nada aqui não, Cris Vambora Vambora Caraca, olha o airdrop passando ali, Cris E caiu Olha o avião Cadê? O avião derrubou quantos airdrops? É um? Dois? Eu acho que é um... Não sei, velho Já é um cara aqui na frente, já Aonde? Tô vendo Eu tenho um airdrop Olha lá, ele já viu a gente Agachou Ele tá agachadinho, Cris Dá muito certo ser agachado Ai, ninguém te viu, cara Ninguém te viu que você tá aí nessa moita, vai Quer ver? Ele tá dentro da moita, Cris Acho que sim Sim, eu vi a perninha dele Tá vendo a perninha dele? Sim, aqui Tira, tira Tchau, cara Se tem alguma coisa Ó, meu, madeira É, mano Esses caras Olha de onde que ele tá vindo Que negócio lá, mano Os caras andam pelados Porque tem medo, velho Pelado sempre Pegou a madeira? Peguei Aí sim Pô, vamos pra onde? Vamos voltar pra aquele lugar do airdrop? Ele caiu pra cá, velho Mas eu não vi mais ele Vai ter chance de gente ir pra lá, né? Vamos pra lá? Sim, vamos ver Cadê? Tá aparecendo um daí Vambora Caraca, olha os tiros, Cris Ai, meu Deus Acho que eu não quero ir nesse airdrop não Tem muita gente Tá acontecendo um rolo lá no airdrop, velho Vamos ver se a gente consegue pescar alguma Algumas ovelhas aí desgarradas Vamos ver Alguém que tá vazando o airdrop Eu acho que ele já caiu no chão, velho Vamos ver Aqui é o aeroporto? Ah, tô vendo as cabecinhas lá no aeroporto, Jean Ah, tô vendo, tô vendo Um cara lá atrás do muro, dois Olha lá os tiros rolando Tem gente que embarca a gente, Cris Como? Aonde? Eu vi o tiro passando aqui, ó Nessas moitas aí na frente, eu acho Dois caras indo ali pra direita Aqui? Abaixo da rocha? Eu acho que sim Não Olha lá, os caras já viram a gente, Cris Aonde? Tá mirando a gente lá no meio do campo Não, a gente tá de costas, velho É três, velho Tá vindo pro nosso rumo já Olha lá É, tira e sai fora É muita gente Agora eu vivo, bora Você viu um tanto de gente, velho Tem gente pra caralho Mano, eu tô muito perto, Jean Muito perto, velho Mano, a operação Like a Ninja agora, velho Cada um por cima Você entra antes de mim aí, ó Passa aqui nessa folha e anda reto, velho Vamos ver o que dá, velho Caraca, velho Eu vi os quatro caras vindo pra cá, velho Você até me viu onde eu tô indo? Sim, tô indo atrás de você Tô indo até nas folhas ali, ó Sumindo Também Desaparecendo, velho Caraca Há quatro caras vindo Os caras olham Quando eu vi, tá do meu lado já Ó, atirando, velho Mas não é na gente, não Não é na gente, não Ai, cara, eu fiquei enganchando pra sair, não E tinha mais um cara Que tava no meio das moito Que eu vi o tiro saindo Tentando acertar ele Ok, Jean, eu acho que a gente despistou Vamos continuar correndo Eles tavam rolando tiro lá, velho Deve que acharam mais alguém lá Ok Vou carregar aqui Que loucura, velho Aí eu dropo o negócio É sinistro, Cristo Vamos tentar fazer uma tocaia aqui em algum lugar Peraí Se der certo, Deus Se não der Caraca Tanto faz Vamos Tinha uma galera louca Eu acho que o servidor inteiro Tava lá atrás do que nós drop, Cristo Né? Ó, tenta colocar o mínimo da cabeça possível aqui assim Vamos ver se alguém passa ali, ó Ó, tem uma fazendinha que a gente passou por ali? Aquela casa ali não passou não A gente passou pra direita dela Passou tão rápido que... Vamos ver se, tipo, os caras tavam ouvindo uma atira Talvez eles não tenham visto Eu não sei, mano Não viu, velho Eles tavam indo vendo o nosso rumo, velho Mas não era só isso, cara Tinha uns cinco caras, então Porque ainda tinha cara atrás deles De costas, olhando pra fábrica lá E eles não tavam matando eles, por quê? Tinha gente olhando mais ou menos igual a gente tava Acabei de ver aqui, ó Aqui dá pra ver a fábrica Acabou de passar um cara ali, ó Na esquerda, lá embaixo? O portal Tipo uma galerona Eu acho que o servidor caiu nessa fábrica, então Sim, provavelmente foi Eu tô vendo o portal lá Ó lá Eu não vi passando É, agora eu não vi Mas ele passou ali pra... Da direita daquele portal Pra esquerda, assim, sabe? Saquei Passou pra trás do muro? É, a gente paradinha aqui não dá pra ver, não Mas se você levantar, fodeu Eu não sei, velho Talvez... Se eles viram a gente, fodeu Eles tão dando a volta aqui A gente morre, mas... Eu acho que não... Acho que tá de boa Ai, que susto, mano Tem um pato aqui Um pato, como assim? Caraca, velho Que tenso, mano Gente pra caralho Não dá nem pra brincar, assim Né? É que... Deu um tiro lá Só pra sustar os caras É, tipo Volta, volta É assim, aquelas, né? Não, deve que tinha uns Seis a oito caras ali, velho Era muito negro, velho Porque... Na hora de ter um cara vindo Eu falei, já tá louco Os caras tão de costas, parado Aí quando olha Se põe a cabecinha mais pra direita Viste lá Três caras vindo Aí depois os outros dois também vindo Tipo, pelo menos Quatro, cinco, cara Eu achei que você tava na minha esquerda, velho Aí eu olhei pra trás Você tava na minha direita Você não tava com visão deles Sim, velho Tô falando Caraca, velho Tá bem no meio do campo ali Eles tão olhando pro outro lado, velho Cinco caras em campo aberto Não é negócio pra mim Ah, você entrou na minha frente? Tô, é? Sim Dá um tiro no seu ponto aqui, Cris A gente pode fazer o seguinte, mano A gente pode ir lá olhar Como é que ficou a situação Se bem que quem pegou o loot Já saiu fora, né, velho Sim Acho que Dessa vez a gente É... Perdeu Acho que os caras, tipo, devem ter Alguém vai ter falado Não, bora, bora Vamos garantir o loot Tem que ter sido coisa boa, hein Eles passaram pra esse sumo daí, né Passaram pra esse sumo daqui A gente pode tentar ir atrás E pegar um por um distraído Mas é difícil Sim, cinco caras olhando pra trás Pros lados É, os caras andam igual Exorcista Exorcista? Não, que bicho lá que vira a cabeça Três em sessenta lá? Ah, sim Exorcista, não é? Sim, é a mulher lá do exorcista Não sei o nome dela, não Exorcizada lá, sei lá qual o nome Sim, ela vira a cabeça Loucamente louca Eu sei o que é É, mano Os caras vieram pra cá Olha essas Pra essas bandas aqui Vamos ver se a gente dá de cara aí com algum Não, não De cara com algum, não A gente tem que dar De coste, pelo menos De coste Tipo, eles fugindo Porque aí a gente tenta derrubar dois Se a gente derrubar dois Aí já fica Mais ou menos Ainda fica um a mais É, fica um a mais Dá pra a gente fazer isso de novo Corre Vê que os caras se cagar primeiro Vier Ó E aí a gente vai Ó, tiro Tiro, vem daqui mesmo Desce um daí, né? Ó lá Daqui, mano Fica atento aí Ai, load Nossa, tem fumaça lá embaixo, velho Nossa, tem uma casa grandona lá embaixo O que que é isso? Olha lá os caras correndo lá dentro, Jean Tá lá dentro? Sim, eu vi um cara correndo lá dentro, velho Acho que eles eram donos dessa casa, velho Ah, agora eles vão saindo e ferrando É pertinho do lugar, velho Ó lá É do lado do aeroporto a casa Abaixa aí Tá abaixado? Tá abaixado já Ficou um pouquinho mais pra trás só Caraca, velho Caraca, casa bonita essa aí, hein? É, olha aí, cara É, Jean Bom, os caras deram sorte de morar perto do A gente quer o AirDrop E correram pra Pra garantir o loot mesmo, velho Alguém tem falado Não, volta Vamos garantir o loot Depois a gente volta Algo assim É o que a gente faz Sim Ó, então Quero de estratégia Quem sabe na próxima Tchau 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 Tchau